Fala aí galera, beleza? Bom, tô aqui pra mostrar um, fazer um pequeno review desse brinquedinho aqui que ele é um Ipega, não sei se é, na verdade é Ipega, é o 9017, esse é o modelo 9017 então eu vou fazer um pequeno review dele aqui pra vocês, que é o Ipega PG9017 o que ele é? Ele é um gamepad, tanto pra iPhone, iPod e também smartphones Android, compatível com Bluetooth ele é via Bluetooth, a configuração dele é toda feita via Bluetooth e os controles dele são bem fáceis um ponto interessante, os controles dele, como vocês podem ver, é um pouquinho barulhento mas o visual dele é tranquilo, bem leve, ele é muito leve na verdade e ele é bem pequeno, cabe sim, é muito tranquilo pra você utilizar ele pra vocês verem aqui, tem uma noção, ele é bem pequenininho tem aqui duas luzinhas aqui, uma de carregar, pra carregar, quando ele tá carregando e outra, quando ele tá procurando sinal Bluetooth esse daqui não acende, ele tem um visual bacana, mas não acende aqui tem as teclas A, B, X e Y dois controles analógicos aqui, ele é bem fácil pra manusear ele também, ele é bem tranquilo e tem aqui como se fosse aquele L1 e R1 aqui também é bem legal essas teclas aqui, a não ser que o jogo aceite a configuração elas ainda não funcionam, aqui é o Start aqui do lado, Start e o Select aqui, eles ainda não funcionam inicialmente tem que ir somente a base de configuração mas esse é o Ipega PG9017 o ajuste dele aqui é bem bem prático, você pode encaixar o teu aparelho aqui né eu vou testar aqui com dois aparelhos que é o Motorola Razer e o Galaxy 5 pra vocês verem como funciona o manuseio dele aqui, ó vou testar primeiro com o Galaxy 5 que é bem pequeno né ele ajusta até um tamanho razoável eu só não tô enganado ele funciona também para o Galaxy Note 2 que é um aparelho bem bem grande em si então, ó como vocês podem ver aqui, ó deixa eu segurar bem aqui ele dá uma balançadinha não é mais não caiu ele tá bem ele é bem seguro aqui, ó a haste aqui é bem bem firme ele é bem bem seguro o aparelho se ajusta bem né ele tem uma abertura de 8 milímetros aqui então 8 centímetros desculpa então ele fica bem bem espaçoso aqui os controles, ó é bem macio aqui ó como vocês podem ver aqui aqui também é e o analógico aqui ele é bem bem prático ó como vocês podem ver alguns jogos eu já vi já consegui configurar nele que foram Shadowgun Dead Trigger e também o Shadowgun Deadzone eles tem dá pra jogar usando esse daqui jogos como Modern Combat Nova desse tipo ainda não consegui uma configuração estou em busca aí em breve vou tá mostrando aí pra vocês alguns gameplays com ele ou algumas modificações né pra configuração dele então assim nesse review ó vou tirar aqui é bem tirou ele desencaixa bem fácil não estraga o aparelho que ele tem essas proteções aqui ele tem como se fosse um 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 emborrachado aqui ó nesse no encaixe ele tem como se fosse um emborrachado que ajuda na no encaixe do aparelho aqui então aqui ó se você não quer usar quer usar só separado também não precisa exatamente colocar o aparelho pode ficar ali e você usar o controle bluetooth né ele tem um alcance de até 8 metros então como é o o aparelho ele tem bluetooth 3.0 e o próprio manual dele já recomenda que use uma versão de ROM estável que ele tem alguns problemas também com é ROMs com aparelhos que tenha 4.1 né e 4.2 então ele tem esse problema e ele ainda não está totalmente funcional nessas nessas ROMs digamos assim nessa versão do Android então aqui o IP que eu testei eu não cheguei a testar no Galaxy 5 tá só testei a abertura ali por enquanto vou mostrar aqui no Motorola Razr que é o meu aparelho Motorola Razr deixa eu abrir no meu caso aqui eu só tenho que colocar um pouco para o lado por causa dos botões de volume aqui do lado então eu tenho que colocar o Razr aqui do lado senão ele fica pressionando a tecla volume forçou um pouquinho entrou aqui ficou pressionando mas o ajuste é bom e a pegada do aparelho em si fica muito boa a pegada dele encaixa bem na mão você pode configurar os controles tanto para usar esses manípulos aqui de trás vamos dizer para um jogo no caso do Dead Trigger eu uso para atirar com esse daqui de trás então ele é bem bem fácil a movimentação dele é bem prática eu vou somente para mostrar para vocês aqui jogabilidade eu vou testar ele um pouquinho aqui só para vocês verem um pouquinho dele eu não sei se eu vou conseguir mostrar muito bem então eu vou abrir aqui o Dead Trigger que é um jogo que abre mais rápido e também deixa eu só enquanto o jogo abre ali deixa eu citar o que vem na caixa a caixinha dele é essa daqui deixa eu levantar aqui essa é a caixinha dele que vem o controle deixa eu deixar ele aqui do lado essa é a caixa dele ele vem embaladinho aqui ele fala que é feito para iPod iPhone e iPad só que aqui está o Bluetooth controle mostrando ele encaixado no iPhone só que ele também funciona em aparelhos da Motorola como ele diz aqui nessa Motorola iPod Samsung HTC então de fato eu testei com o da com o Xperia U ele não identificou a conexão não identificou a conexão com o Bluetooth ele conectava mas não pareava com o aparelho aqui estão todas as funções de controle tudo que ele já vem aqui aqui embaixo tem algumas demonstrações tá do algumas fotos no aparelho aqui tem no S3 aqui no HTC aqui em tablets é o que eu disse ele funciona sem aquela conexão né os androids os tablets com Android ele funciona e aqui também no cantinho aqui do iPad então ele funciona mesmo sem estar engatado aqui ó nesse modo ele não precisa exatamente estar engatado ali ele funciona com Bluetooth até 8 metros dentro dessa caixa vem esse cabinho que é pra carregar ele né pode servir USB e essa ponta aqui que é uma ponta específica que vai encaixar deixa eu só tirar a caixa aqui essa ponta encaixa aqui exatamente aqui embaixo na parte de baixo dele aqui deixa eu só encaixar ali no no computador pra vocês verem ele ligando deixa eu sair do dead trigger bom ligado aqui então funciona muito bem tem a energia dele ele carrega muito rápido tá ele carrega rápido e ele também tem uma função de equilíbrio de energia o que que é isso ele usa apenas energia enquanto ele necessita ele carrega rápido e quando assim você tá usando parou de usar você voltou pra área de trabalho em questão de uns 5 minutos ele desliga aqui o Bluetooth que é pra não ficar gastando energia gastando a bateria do aparelho eu ainda não cheguei a esgotar a bateria dele eu então eu joguei assim em torno de umas 3 horas com ele só que ele não não descarregou não tive nenhum problema enquanto eu tava jogando tava funcionando tudo normal não tive problemas com o controle então eu acredito que a bateria vá além disso em torno de umas não sei ainda dizer porque também no manual não trata disso não fala da duração de bateria mas ele tem uma gama segundo o manual ele funciona com grandes jogos e com bateria bem resistente eu vou tirar aqui um pouquinho a configuração dele depois eu vou mostrar pra vocês aí como configurar passo a passo todos os modos que ele tem aqui que aqui cada na verdade eu já vou fazer esse processo aqui cada botãozinho desse ele serve pra ativar uma função o próprio manual dele é desse se você apertar aperta segura e o home ele vai começar a piscar o que que funciona então eu vou explicar o y ele funciona para o iCade que é função para o iphone ipod essa ele detecta ali no no android mas ele não tem eu não encontrei nenhuma função ainda tá então esse iCade poderia funcionar no android aqui se você apertar o B aperta segura aperta home até piscar é o mesmo processo que eu vou fazer já já mas ele vai funcionar como mouse isso eu utilizei e ele funciona ali como mouse só tem que ir configurando os cliques né onde que tem que ficar onde que você tem que qual botão que você vai usar para clicar e aqui vai funcionar como mouse para navegação um outro uma outra opção é o o Keyboard que é pressiona o A o Home e ele vai ativar o Keyboard você tem que configurar ali também como que ele vai trabalhar uma opção que eu vou mostrar aqui para vocês é do joystick o joystick em si você vai apertar o X Home começou a piscar beleza você vai entrar no menu de configurações do seu aparelho né aqui vai nas configurações do Bluetooth liga o Bluetooth obviamente e vai aparecer ali Gamepad né Bluetooth Gamepad você vai simplesmente configurar ele clica aqui no meu caso aqui eu só estou conectando para mostrar um pouquinho para vocês depois eu vou mostrar aí como configurar cada um passo a passo então é bem bem tranquilo então aqui agora como ele já está conectado essa luzinha fica acesa constante agora não fica mais piscando vamos acessar aqui o meu menu de jogos vamos ver eu percebi uma pequena lentidão no meu aparelho depois que eu conecto ele no Bluetooth mas vamos lá somente um testezinho aqui para vocês entenderem como que funciona esse controle então assim ele é compatível com vários jogos não tem assim uma gama muito grande de jogos configurados até estava lendo em alguns fóruns e ele não tem assim uma quantidade grande de jogos que funcionam nele mas tem bastante jogos que eu descobri e eu não tinha visto isso em fóruns visto que ele funcionava jogos do tipo do Dead Trigger do Shadowgun Deadzone e o Shadowgun Leftover eu não tinha visto que ele funcionava nos fóruns e consegui configurar normal bom vamos lá ó aqui vai ficar um pouquinho ruim mas depois eu vou fazer um teste dele mostrando a tela um pouco melhor deixa eu virar a minha câmera aqui ó aqui opa estão me atacando tô usando o controle aqui de trás ó nossa então deixa eu prestar atenção no jogo ah essa aqui ah ó apertei aqui e funcionou nossa eu não tô conseguindo prestar atenção no jogo e gravar ao mesmo tempo então mas ó vou trocar de arma aqui depende da da configuração aqui mas deu pra vocês verem ali que eu é que tá bem legal o a configuração o o modo com que eu atirei aqui o outro botão aqui de trás eu tô usando pra recarregar aqui a câmera aqui o ele andar e tudo mais aqui também ele vai funcionar dentro do jogo ele funciona as opções de start e do select que eu configurei beleza galera então espero que tenham gostado aí deixa eu voltar minha câmera normal tirar o aparelho né espero que tenham gostado aí e do desse pequeno review né que foi do do Ipega PG917 esse é um modelo importado tá não tem nesse no Brasil só que ele tem um preço muito bom ainda não eu vou deixar o link aí disponível pra compra nós vamos estar vendendo ele aí também e aí já vou avisar aí que vou lançar vai ter uma promoção aí em breve eu já vou lançar uma promoção que vai ter um sorteio desse aparelhinho eu só vou fazer as regras e mandar a promoção ao ar daí eu já faço um videozinho de como vai funcionar a promoção bom então esse foi um review do gamepad bluetooth Ipega PG99017 né ou 9017 como queiram chamar um gamepad muito leve bem pequeno e com controles bem bem fáceis aí bem gostoso de brincar assim ele fica bem legal tem um bom encaixe na mão como vocês podem ver tem uma boa configuração mas no caso tem que usar assim no caso porque a minha mão é grande então eu tenho que usar mais ou menos assim e ficar jogando assim mas era isso que eu queria mostrar para vocês mostrar um pouquinho desse super gamepad que é bem bacana bem leve bem confortável para usar era isso que eu queria mostrar para vocês espero que tenha gostado do review se gostou se inscreve no canal de qualquer forma avalie o vídeo se você gostou ou não clique no joinha ou no negativo se não gostou se gostou também não é inscrito no canal se inscreva para receber mais atualizações como essa e nós vamos ficando por aqui com esse review do Ipega PG9017 ou 9017 beleza então até a próxima galera tchau